Olá, pessoalzinho lindo do meu canal Sala de Aulas. Estamos aqui hoje com o canal SDA Notícias, onde eu vou conversar um pouco com vocês, cerca aí de 20 minutos, 15 minutos, as nossas notícias de hoje, as mais importantes, tá bom? Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal e me ajudar a fazer aqui o canal Sala de Aulas, o canal top, top sobre educação, sobre política e continuar resistindo ao bolsonarismo, sabe por quê? Porque não basta eleger Lula, não basta Lula ser o nosso presidente com a graça de Deus e da maioria dos brasileiros terem votado certinho, mas precisamos vencer o bolsonarismo, tá? Eu sempre falei neste canal que vencer o Bolsonaro era muito mais fácil do que vencer o bolsonarismo e eu não estou falando mentira. O bolsonarismo precisa ser combatido. Vamos lá as notícias? Então, bora as notícias de hoje, meu povo querido, meu povo amado deste canal Sala de Aulas. Olha só, pessoal, vamos começar aqui com essa notícia da fórum, da revista fórum aqui, ó, a polícia já identificou a ossada que foi encontrada perto do Palácio do Planalto. Finalzinho da semana passada foi achado uma ossada, né, perto do Palácio do Planalto e não sabia-se de quem era. A ossada encontrada nesta quinta-feira por integrantes do Gabinete de Segurança Institucional GSI já foi, então, identificada pela Polícia Civil do DF. É o corpo de irmão Caetano Ferreira Neto, de 54 anos. Este homem, ele era alcoólatra e estava desaparecido desde o dia 3 de janeiro, né, deste ano. As investigações apontam que a vítima foi vista pela última vez no hospital de base do DF, olha só. Porém, o homem fugiu antes de ser atendido. Familiares disseram que era frequente ele passar vários dias fora de casa, em consequência do vício, segundo a coluna na mira do Metrópolis. A causa da morte ainda não foi esclarecida e a polícia espera a conclusão de laudos que irão ajudar na elucidação do caso, né? Bom, pelo menos, né, já foi encontrado o corpo e é uma angústia a menos para a família, né, porque o que eu penso é que, antes de tudo, a pior coisa é a pessoa está desaparecida, né, porque se você, para os familiares, se você é encontrado, né, vivo, beleza, assim, né, é o que a gente espera, o que a gente gostaria. Se é encontrado morto, né, triste, mas a gente, pelo menos, já sabe o destino que foi dado. Agora, ficar ali, a pessoa sendo desaparecida, né, passa mil e uma coisa pela cabeça. Então, que Deus o tenha e que a família seja confortada, né, isso que importa, tá? E a segunda notícia aqui é exatamente, olha só, lembra que Lula prometeu lá na campanha que o povo ia voltar a viajar novamente de avião, né, que ia, de novo, transformar os aeroportos em uma espécie de rodoviária que era lá crítica, né, da elite brasileira nos tempos do primeiro e segundo mandato de Lula e do primeiro mandato ex-metade do segundo da Dilma, né, o pessoal reclamava de que os aeroportos parecia mesmo a rodoviária, o pessoal da elite, né, eles que se achavam detentores, né, do mérito de andar de avião. Agora, eles vão de novo chiar, sabe por quê? Porque Márcio França, que é aí o ministro do Lula, né, Márcio França, detalha um programa de passagens aéreas a custo módico de 200 reais, tá? E isso prevê um aumento de 12 milhões de passagens por ano para as empresas aéreas, tá? Márcio França é o ministro dos portos e aeroportos e ele faz esse anúncio visando aí pegar que público, né, os pensionistas, os aposentados e os servidores públicos são esses que têm renda garantida, né, e que, portanto, vai ter custo de prejuízo zero para as empresas aéreas, é uma certeza de pagamento, né, sem risco nenhum, porque tanto servidor público como aposentado, como pensionista, tem a sua renda ali fixa, né, chovendo ou fazendo sol, o dinheiro tá ali no dia certo, né, no dia combinado. Então, para essas pessoas, elas terão aí o direito de comprar, talvez até a partir já do primeiro, do segundo semestre de 2023, comprar pelo menos duas vezes por ano passagem aérea a 200 reais, tá? E esse dinheiro não vai, esse custo, né, dessas passagens a 200 reais, não vai ser mexido em nenhum centavo da União, tá? Porque quem vai patrocinar isso é o banco, é a Caixa Econômica Federal, e quando o servidor público, no meu caso, de servidor ou aposentador pensionista ir lá e fazer a compra da passagem aérea em 200 reais, automaticamente já vai vir descontado da folha de pagamento, e você vai poder parcelar essa compra em até 12 vezes, olha só, né, e isso vai movimentar mais de 12 milhões ao ano, tá? Isso vai dar uma, uma, digamos, uma turbinada, né, no setor aí das passagens aéreas, tá? A renda, ah, e também é feito para os estudantes com FIES, tá? Com renda de até 6.800 reais, tá? Eles poderão, então, comprar, ó, aposentados, pensionistas, servidores públicos, estudantes com FIES, com renda de até 6.800 reais, poderão comprar, talvez já a partir do segundo semestre, passagens aéreas a duzentinhos, tá? Por enquanto, essas passagens serão 5%, né, da carga do avião, tá? Então, vamos lá, a cada 100 assentos, terá 5 assentos reservados para esse tipo de passagem, tá? Até o final do quarto semestre, né, conforme cada final de semestre, vai ser aumentada uma porcentagem, até chegar ao final do quarto semestre, que o programa já estiver ativo, aí teremos 20% dos assentos aéreos para esse tipo de passagem, né? Aí, a cada 100 passagens, 20 passagens serão nesse sistema, tá bom? Então, vai ficar muito bacana, né? Então, aí, o nosso governo Lula, de certa forma, já atacando fogo, aí, na mente, né, da elite, né, que ficará, P-U-T-A, né, por ver de novo o pobre andando nos seus espaços, né, aéreos. Dalilula, Dalilula, fazendo ela, hein, fazendo ela. Bom, vamos lá para a próxima notícia. Temos aqui, ó, documentos revelam bastidores inéditos do terrorismo do dia 8 de janeiro. Vamos ver aqui. E que está falando o 247. Olha só. Pouco antes do atentado à bomba, em Brasília, na véspera do Natal de 2022, a superintendência da PF do Distrito Federal já defendia um posicionamento firme quanto aos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, onde o ato terrorista foi, afinal, planejado. Abre aspas, a dissolução do agrupamento humano em frente aos quartéis generais é medida imperiosa para evitar problemas, bem como para garantia de ordem pública, ainda mais em razão do evento da posse do presidente Lula, que se avizinha. É o que se lê em um despacho da PF emitido no dia 21 de dezembro do ano passado, dois dias antes do atentado obtido pela agência pública. O acampamento não foi desfeito conforme defendido pela Polícia Federal naquele momento. E, na prática dele, partiram milhares de bolsonaristas que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes já em janeiro de 2023. Semana depois do despacho da PF, se confirmou que a mensagem da corporação não chegou ao Comando Militar do Planalto e à Polícia Militar do DF, e qual o motivo? Não era atribuição da PF. Segundo, revela outro documento obtido pela reportagem do 247 expedido em 16 de janeiro passado, uma semana depois da invasão dos três poderes. No segundo despacho, o delegado da Superintendência do DF, Daniel Cavalho Brasil Nascimento, argumenta que a Polícia Federal não tem atribuição para expedir ofício de comando ao Exército Brasileiro e ao Comando da Polícia Militar para que as respectivas instituições cumpram os seus deveres constitucionais. Ou seja, esse delegado aqui da Superintendência do DF alega que não teria poder a Polícia Federal de mandar, de ordenar o Exército a finalizar com o QG, que estava ali à frente, à sua frente, e muito menos o Comando Militar, né? Então, que deveria essas ordens ter partido mais de cima lá em 2022, né? Nesse mesmo documento, o delegado explica também que o Comando do Ministério Público e a PM do DF não foram oficialmente comunicados sobre avaliação da Polícia Federal, por se tratar de fato notório e de conhecimento amplo de todas as instituições públicas que o agrupamento humano estacionado em área militar federal é de responsabilidade do Exército Federal, né? Ou seja, a polícia está aqui jogando a responsabilidade, né? Para o próprio Exército. E o que não está de todo errado, né? Porque a gente sabe muito bem que aquela área, né? Do entorno do quartel, e a frente do quartel faz parte, é de responsabilidade única, né? Inclusive o espaço aéreo é de responsabilidade do próprio Exército, né? Então, para finalizar aqui, a despeito de todo o esforço do aparelho mobilizado da Polícia Militar do DF face da demanda apresentada e ao apoio operacional solicitado pelo Exército Brasileiro, a referida força na ocasião decidiu pela não realização da operação, possibilitando a permanência, continuidade e funcionamento do acampamento, de acordo com outro relatório da PF sobre a atuação no caso. Pouco antes do atentado à bomba em Brasília, na véspera do Natal de 2022, a superintendência da Polícia Federal já defendia um posicionamento firme quanto os acampamentos serem desfeitos do quartel. Semanas depois, se confirmou que a mensagem da corporação não teve respaldo, né? Então, pessoal, essa história do dia 8 de janeiro ainda vai muito longe, né? Porque um órgão vai ficar jogando a responsabilidade para o outro. E o fato é que, enquanto os grandões não forem investigados, presos que responderem na lei sobre seus crimes, a gente vai ficar aí vendo, né? Um jogando a culpa para o outro, né? Tomar um dia todos os cabeças, né? Daquele terrorismo sejam realmente punidos, né? Ou então estaremos fadados a reviver aquele terror no futuro novamente, porque a história assim é, né? Vai e volta. Bom, seguindo aqui, olha só, Lula diz que o governo vai acelerar a demarcação de terras indígenas, né? Outro assunto importantíssimo do governo do presidente Lula. Nessa segunda-feira, ele disse que irá, então, acelerar a demarcação de terras indígenas em todo o Brasil. Abre aspas aí para o nosso presidente, tenho pedido para a FUNAI e para o Ministério para que me apresentem todas as terras prontas para serem demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las. Logo, antes que pessoas se apoderem delas, inventem documentos falsos, escrituras falsas, e digam que são donos das terras, disse Lula durante a sua 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, né? Participação de Lula neste evento. E ele ainda disse, precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras que já estão com os estudos quase prontos para que os indígenas possam ocupar o território em que é deles e possam aumentar sua capacidade de produção e ajudar a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós, que é a necessidade de cuidar do clima, porque se a gente não cuidar do clima, a humanidade inteira vai desaparecer por irresponsabilidades, completou o nosso presidente Lula, né? Ele ainda disse que irá convocar a sua equipe ministerial para discutir a criação de uma linha de financiamento voltada para a produção agrícola dos povos indígenas, tá? É Lula trabalhando, né, minha gente? Eu não sei, não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que não faz apenas dois, três meses que Lula está no poder, não. Para mim já faz muitos anos, porque o homem trabalha, viu? O homem trabalha muito, né? Ele já fez muito mais do que o presidente Coiso fez durante a sua estadia de quatro anos lá, né? É por isso que Lula é Lula. Olha só, Michele Bolsonaro pede ajuda para adotarem as suas cadelas. Olha isso, gente. A ex-primeira-dama, né? Veja como ela é sentimental, né? Ela agora que não tem dinheiro, né? Que está morando de aluguel, está despachando as filhas pets, né? Que não tem mais importância, né? Assim como faz com as pessoas, né? Faz com os animais, né? Esse tipo de gente se aproveita, né? Usa das pessoas até quando lhe convém. Quando não lhe convém mais, elas simplesmente despacham, né? Ah, adota aí, né? Ainda bem que está pronto para adotar, né? Porque se jogasse fora também, eu não ia me admirar não, viu? Mas, enfim, né? Tomara que as cadelinhas encontrem pessoas, né? Doninhos, tutores mais salutares, né? Para não dizer outras coisas. Michele Bolsonaro recorreu à rede social para pedir ajuda com a adoção de duas cadelas que sua filha mais velha, Letícia Firmo, encontrou na rua, em Brasília. A ex-primeira-dama disse na noite desse sábado, através dos stories do Instagram, que não pode ficar com as filhotes de cachorro, pois está morando de aluguel. A esposa de Jair Bolsonaro vive atualmente em uma casa luxuosa de um condomínio na capital federal, que tem 400 metros quadrados na área construída, 792 metros quadrados de área verde, né? Essa é a casa de aluguel dela, sendo que ela já possui outros pets, né? Então, esses aqui, a filha que achou, né? E levou para casa achando que a mãe ia aceitar, mas não querem, né? Não quer. Apesar dela ter anunciado a adoção das duas cadelas, sua filha, Letícia Firmo, que vive no imóvel com a sua mãe desde que retornaram aos Estados Unidos no final de janeiro. Afirmou também, através do Instagram, que pretende ficar com uma delas, que já foi batizada de Bibi. Michele já foi, inclusive, pessoal, acusada de roubar cachorro. Olha isso. Em 2020, Michele Bolsonaro chegou a ser acusada nas redes sociais de ter roubado um cachorro. Ela achou o cão nos fundos do Palácio Planalto e passou a cuidar dele como se fosse seu. O pet ganhou até mesmo o nome de Augusto Bolsonaro e o perfil no Instagram. Minha mãe é Michele Bolsonaro e minhas irmãs é Letícia e Laura, dizia a descrição do perfil do cachorro criado pelos membros da família na rede social. Dias depois, no entanto, os verdadeiros donos do cão apareceram e o animal foi devolvido. Podiam achar também os donos dessas duas cadelinhas. Seguindo aqui, meu povo amado, meu povo querido, já não posso esquecer de pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever, ajudar com o Pix, 252-791-61802, ou mesmo se tornando membro. Acho que é R$3,00, R$5,00 e R$7,00 baratinho, né? Um cafezinho aí que para você não vai fazer diferença, mas para mim vai fazer bastante, hein? Já vai ajudando aí, pessoal. Vocês ajudam os canais grandes, né? Que já tem tantos para ajudar. Ajuda nós aqui, pequeno, certo? Que faz uma diferença tremenda aqui e dá ânimo para que a gente continue aqui, tá bom? Olha só, a defesa do Bolsonaro avisa a Polícia Federal que entregará o segundo conjunto de joias ao TSU. Enfim, né? Vamos lá. E Lula já está querendo leiloar, né? Depois da investigação aí toda ser concretizada, né? Vai leiloar o primeiro e o segundo estojo, né? Se devolvido para reverter esse dinheiro em obras sociais, né? O que eu acho maravilhoso. A defesa de Bolsonaro comunicou à PF nessa segunda-feira que irá entregar ao Tribunal de Contas da União um conjunto de joias de luxo sauditas que ficaram em posse do ex-presidente, Nauseabungo, que informa, é o blog de Júlia Dua Libi, do GU. A defesa solicita que as peças sejam mantidas sob a guarda do TCU até que seu destino final, seja como acervo privado ou patrimônio da União, seja definido. A defesa informou que irá formalizar o pedido ao TCU ainda nessa segunda-feira. Conforme a petição é entregue à PF, a defesa justifica o pedido considerando as notícias vinculadas pela imprensa e requer que os bens sejam depositados na corte de contas até uma decisão final. Na petição entregue à PF, a defesa de Bolsonaro diz, abre aspas, considerando, ainda diante do quanto ventilado nos veículos de imprensa, vem também informar que, nesta data, peticionou junto ao Tribunal de Contas da União, requerendo que os bens e objetos de representação naquela corte de contas, aos quais, ao que parece, seriam os mesmos objetos da dita investigação pela Delegacia de Polícia Federal sejam depositados naquele juízo até ulterior decisão acerca dos mesmos. Os conjuntos de joias incluem um relógio, abotoaduras, um anel, uma caneta e uma mor-barra, avaliados em quase 500 mil reais, presenteados por autoridades sauditas a uma comitiva brasileira em 2021 e que, ao contrário das joias femininas avaliadas em 16,5 milhões, não foram apreendidas, tá? O advogado Paulo Amador Cunha Bueno assumirá a defesa de Bolsonaro neste caso, substituindo Frederic Walssef, que atua nas questões jurídicas da família. É isso mesmo, vamos devolver porque não é seu, tá bom, neném? Essa você não pode pôr as suas mãozinhas, certo? E vamos aqui à próxima notícia. Vamos ver aqui o site do PT, o que nos reserva. Se tem aqui alguma coisa interessante, importante para falar, porque, afinal, este canal é de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva também, né? Além de ser um canal de educação, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Lula anuncia 400 milhões para rodovias no Paraná, né? Paraná, um estado totalmente preconceituoso, né? Quase que totalmente, né? Não podemos generalizar também, né? Show generalização, odeio isso, né? Mas, assim, é um estado tido aí como bolsonarista, né? Mas que, como diz o Lula, ele não governa apenas para aqueles que votaram nele, né? Ele governa para aqueles que não votaram também. Então, BR-277, responsável pelo escoamento de soja, sofre interdições desde o ano passado, fortes no lançamento e abandono pelo ex-presidente da república, causando aí um caos, né? No transporte de escoamento de soja. Então, nada mais justo, né? Do que essa rodovia BR-277 passar por uma reforma, né? E deixar ela tinindo, tá? A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, foi quem divulgou na sua rede social a notícia, né? Pelo ministro Renan Filho e parlamentares do Paraná. Aí, abri aspas aqui para a Gleisi, o Twitter. Hoje, ministro do transporte, Renan Filho, me disse que a BR-277, que liga Curitiba ao litoral, já está sendo liberada com recursos do DNIT, e que destinou mais de R$ 400 milhões para a conservação das rodovias do Paraná, fora outras obras, até licitar o pedágio. Logo, irá ao Paraná para os devidos anúncios, né? Logo, o ministro Renan Filho, né? Isso aí, Gleisi, isso aí, Galega, isso aí, Galega. Vamos lá, seguindo aqui para a próxima notícia. Reajuste na merenda escolar, leva comida saudável para as crianças e para os adolescentes, né? Na semana passada, o Lula assinou o aumento em até 39% dos valores que a União repassa para estados e municípios, né? Para melhorar a alimentação das nossas crianças e jovens, tá bom? Então, é isso, nosso Lula aqui, trabalhando, né? Firme e forte, tá bom? Firme e forte. Gente, eu fiquei tão feliz com essa história da passagem aérea, fiquei muito contente, né? Muito legal, né? Principalmente porque eu estou em um dos grupos, né? Que vai poder comprar as passagens a duzentinhos, já pensou? Ai, 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 já sinto até o cheiro da viagem no ar. Sigamos aqui, meu povo, vamos aqui para as últimas notícias do canal da Professorinha que vos fala, canal SDA. Não esqueça mais uma vez de curtir, compartilhar, se inscrever neste canal, ok? Olha só, infelizmente perdemos mais um artista, né? Morre Caniço, 57 anos, o baixista dos Raimundos, né? Infelizmente partiu no sábado passado, certo? A música está de luto, né? 57 anos, jovem ainda, né? Mas, enfim, que Deus, né? Que a espiritualidade o receba em um lugar bem especial, né? E que a família também seja aí confortada, ok? Sigamos aqui, meu povo lindo, meu povo maravilhoso. Vamos que vamos. Seguindo aqui, rapidamente, né? Para não cansar vocês, tá? E a partir de agora já sabem que as lives aqui são curtinhas, tá bom? Vamos lá, isso aqui já falei, isso aqui também. Bolsonaro será intimado a depor sobre joias e Brasil pode pedir a cooperação internacional. Quem disse isso foi o ministro Flávio Dino, né? O ministro da Justiça, né? Flávio Dino afirmou na segunda-feira que o ex-presidente será intimado a depor pela Polícia Federal em algum momento no âmbito do inquérito sobre a entrada no país de joias sauditas, não declaradas, e disse que o Brasil pode solicitar cooperação jurídica internacional, caso ele não compareça. Segundo o Dino, ainda não há prazos nem datas para essa intimação a Bolsonaro, que se encontra até o momento, né? Que se sabe nos Estados Unidos. E o ministro também afirma que há outros passos a serem dados antes de uma oitiva de Bolsonaro, frisando que há muitos materiais a serem ainda analisados, né? Antes de chamá-lo a depor. O que, na verdade, eles querem é, quando for chamar o Bolsonaro, está tudo com provas bem cabais para não dar chance nenhuma dele sair pela tangente, né? Vamos lá, seguindo aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa que eu já falei. Vamos lá. Olha aqui, interessante. Governo planeja conceder benefício fiscal para atrair bancos ao Desenrola. Desenrola, se sabe que é aquele programa do governo, né? Que é para desenrolar mesmo, literalmente, a vida das pessoas que estão endividadas, né? Para elas limparem seu nome. Uma promessa de campanha de Lula. Então, o Ministério da Fazenda deve liberar um benefício fiscal para estimular o setor bancário a renegociar dívidas de famílias no programa Desenrola, disseram a Reuters duas fontes que participaram da elaboração da medida. Pelo desenho da iniciativa, as instituições financeiras poderão apurar créditos presumidos a partir do valor do financiamento do programa que fizeram sem garantias do governo. O uso dos créditos para abater o pagamento de tributos libera margem no capital dos bancos, o que viabiliza uma ampliação nas concessões de empréstimo. Abre aspas aqui. O banco tem benefícios tributários que, enquanto não realizados, prendem seu capital. Ao tratar esses créditos, ele consegue alavancar o capital, disse uma das fontes, sobre a condição de anonimato. Então, provavelmente alguém que trabalha no banco, né? Que não quer se identificar. O Desenrola será dividido em duas faixas. A primeira deve atender às dívidas de até 5 mil reais de pessoas com renda de até dois salários mínimos. Este grupo contará com cerca de 10 bilhões de reais de garantias do governo, e que dará segurança aos bancos e permitirá o patamar mais baixo de juros. A segunda faixa não terá limites de renda ou de valor para negociação, ou, olha só que legal, né? Nos débitos, mas não haverá garantia com recursos públicos, o que ainda gerava incerteza sobre a viabilidade das operações para as instituições financeiras. Nessa segunda-feira, Haddad, o ministro da Fazenda, continuou, aliás, confirmou que o uso de créditos tributários está previsto no programa de medida provisória para a criação do Desenrola e que foi apresentado a Lula e a medida ainda não foi tomada publicamente, tornada publicamente, né? Então, aí é esperar, né, pessoal? E limpar o nome, né? Porque o pobre tem dignidade, né? Mas com o nome limpo tem mais dignidade ainda, né? Eu cresci ouvindo de que, às vezes, a única coisa que a gente tem é o nosso nome, né? E ele tem que estar limpo, porque se ele não estiver limpo, a gente não tem crédito, né? E é uma coisa muito frustrante, né? Porque você realmente não tem empréstimo, você não pode fazer nenhuma compra a prazo, né? E se você vai fazer algum concurso, tem concurso que, às vezes, até é a quesito de desempate, né? Você nem assume o cargo. Então, assim, é necessário mesmo ter esse programa e fora que é mais pessoas fora do mercado de compra, né? Então, o Brasil precisa, para ter uma vida saudar, precisa de ter pessoas com poder aquisitivo, né? Então, governo Lula trabalhando aí firme e forte para cumprir a sua campanha de governo e para fazer deste país o melhor país do mundo, né? Gente, é isso. Agradeço a todos vocês. Peço, novamente, né? Para você curtir, compartilhar, se inscrever, podendo ajudar, seja membro ou faça o Pix, né? Você sendo membro, o YouTube entende a importância do canal e você fazendo um Pix, né? Ajuda a gente também aqui diretamente, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Pix 252-791-61802, tá? Sempre tá aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.